Eu ouvia todos os dias, tenha o seu dinheiro, corra atrás das suas coisas, procure a sua independência financeira e emocional pra quando você quiser ir embora, você simplesmente pegar a sua bolsa e sair. E o que é do outro é do outro, não te pertence. E o que é seu ninguém tira.